Se segura que a piada é ruim, e de Star Wars, qual é o Jedi que pede esmola? Obi-Wan que é pobre. Se segura que a piada é ruim, e de Ninja, qual é o Ninja que depende do saneamento básico? A Tartaruga Ninja. Se segura, pois a piada é ruim, e de país, qual é o país que está sempre de viagem? A Guatemala. Se segura que a piada é ruim, e de Animal, qual é o animal que dança? O Orangotango. Se segura que a piada é ruim, e de Super-Herói que é masoquista, qual é a profissão que é um Super-Herói masoquista? O Storyador. Se segura que a piada é ruim, e de Animal, qual é o animal que está rezando? O Orangotango. As pessoas dizem pra mim, quando você chegar no episódio semanal do Anupis, aí você vai ver o que é sofrimento. Vai demorar, porque eu assisto um episódio a cada três meses, cara. Cheguei no 77 agora, parecia um peixinho dourado gigante. Se segura que a piada é ruim, e de Açúcar, qual é o açúcar que está ficando careca? O açúcar mais calvo. Um seguidor pediu pra eu falar com sotaque de português de Portugal, mas eu não consigo mais... Eu fiquei vendo um vídeo de um zangulaino, e eu tô falando muito esquisito. Se segura que a piada é ruim, e de planta, qual é a planta que está usando óculos? Acelga. Se segura que a piada é ruim, e de ator, qual é o ator que está cozinhando? Macaulay Culkin. Se segura que a piada é ruim, e de nome? Qual é o nome masculino que já nasce trabalhando? O Bernardo. Se segura que a piada é ruim, e de ator? Qual é o ator que chama o rei? Macaulay Culkin. Nos animes, o Setokaiba usa uma carta e evoca o dragão branco de olhos azuis. Nos filmes, o Tom Cruise usa um jato e evoca pênis, aparentemente. Se segura que a piada é ruim, e de nome feminino? Qual é a fruta que é a melhor amiga da Juliana? Ela só anda caju. Se segura que a piada é ruim, e de anime? Como se chama a vila oculta dos ninjas tarados? Com porra. Se segura que a piada é ruim, e de Naruto? Como se chama o crossover de Naruto com Minas Gerais? Naruto Shikubenta. Uma vez um gênio fez uma piada curtinha. O nome do gênio é Patrick Maia. E ele disse, soldado sem braço não faz sentido. E eu também digo, soldado sem braço não faz amor próprio. Eu perguntei pra um camarada meu qual que era o estado do Rio. E ele disse que era o Rio de Janeiro. Ele tem algum problema mental, cara. Porque o estado do Rio é líquido. A Disney reviveu, ou deu vida ao Sonic feio. Isso me lembra da época da quinta série. Tinha o Jonathan feio. E tinha o Jonathan bonito. Só que a gente trocava o nome deles. O Jonathan bonito, você entendeu. Acho que a Fórmula Marvel não funciona mais comigo. Não vou assistir mais no cinema. Graças ao Doutor Estranho no Multiverso da... WandaVision lá. Mas se me pagar, eu assisto e falo bem. Então, teve toda essa polêmica aí com o miojo doce. De chocolate. E que você tem que colocar leite. E não água. Já existia isso, gente. É... Se chamava Sucrilhos. Cinco Noites com Frederico. Poderia ser o novo Broken Black Mountain. Mas é um joguinho de terror de PC. Que assusta a criança. Não que Cinco Noites com Frederico não assuste. Se segura que a piada é ruim. E de político? Qual é o político que assusta as crianças lá no Rio Grande do Sul? O King Category. O BTS do Brasil é esquisito. Você precisa de cinco manos. Nenhum deles vai lutar artes marcial asiáticas. Pra falar... Acorda, Pedrinho. Se segura que a piada é ruim. De país, de café e de masoquista. Qual é o país... Que é masoquista? E faz um café. Equador. Nas aulas de filosofia, eu aprendi que se eu penso, eu existo. Eu não existo. Eu não penso pra falar. Eu apenas falo. E eu que outro dia, sem querer, eu fiz comida japonesa. Esqueci de colocar tempero no arroz. Recentemente, eu tô assistindo Naruto Shippuden. Eu tinha renegado esse anime. Mas, o nome do anime nem é Sasuke. E por que o Sasuke conseguiu escapar de uma bomba atômica de argila? Aqui vai mais uma sabedoria pra sua vida. Aquele que tem tudo, tem tudo a perder. Se você não tem nada... Acho que você entendeu. E o camarada meu, que perguntou quem que é esse tal de curirinho e por que o Frieza matou ele. Cara, 10 anos de filmes da Marvel. E ele não prestou atenção direito. Se segura que a piada é ruim. E de viciado. Qual é o único pó que o viciado não consegue cheirar? Podcast. Eu tava pensando uma bobagem aqui. Se um jato já evoca pênis, imagina um jumbo 747. O que que não evoca? Se segura que a piada é ruim. E de inseto. Qual é o inseto que morreu de câncer? A cigarra. Saiu a nova série de Star Wars. O Biwankinobi. E você não viu uma criança correndo mais rápido que um Jedi. E você não viu uma criança correndo mais rápido que um Jedi. Se segura que a piada é ruim. E de cachorro? Qual é o cachorro que não late? Não é o cachorro quente. O manjericão. E a nova criatura do Stranded Tintz. Que foi feita com muito lubrificante, pouco CGI e efeitos práticos. Duas horas de episódio. Essa série tinha que entrar por algum buraco mesmo. E eu que inventei um novo sabor de miojo. Você pega o tempero e joga fora. Coloca Coca-Cola Zero. Cozinha com miojo. E coloca Doritos. Minojo. Se segura que a piada é ruim. E de videogame? Se o Demon's Souls é o pai do Souls-like. O Guitar Hero é o pai do Rock-like. Se segura que a piada é ruim. E de doce? Qual é o doce que te faz sofrer? Os ferimentos. Se segura que a piada é ruim. E de seriado? Qual personagem de seriado nunca falta? Eleven. Se segura que a piada é ruim. E de país? Qual é o país que estudou em escola particular? Costa Rica. Qual é o país que tem as costas quentes? Costa Rica. Piadas do Caribe. Aqui vai mais uma sabedoria pra vida de vocês. Às vezes menos é mais. Eu tenho um camarada que se tornou bissexual porque ele não tava tendo muitas opções. Agora ele tem o dobro de negações. Muita gente aqui sempre me pergunta o que o Batman faz no banheiro. O Batman não usa banheiro, gente. Quem usa é um tal de Bruce Wayne, que eu não faço ideia de quem é. Se segura que a piada é ruim. E de cantora? Qual é a cantora que perdeu o medo de onça? Marília medo de onça. Se segura que a piada é ruim. E de Dragon Ball? Qual personagem de Dragon Ball cola na prova de matemática? O Piccolo. Se segura que a piada é ruim. E de super-herói? Qual é o super-herói que se transforma em chocolate? Tortuguita. Se segura que a piada é ruim. E de cachorro? Qual é o cachorro que vai ler Harry Potter? O Rottweiler. Reparou que a maioria dos merchan que os influenciadores estão fazendo é produto pra calvície e site de jogo de aposta? Eu acho que tem uma correlação nisso daí. Se segura que a piada é ruim. E de super-herói? Qual é o super-herói que é uma planta? A rúcula. Achou que eu ia fazer uma piadinha com o Thor, né? Eu acho que eu ia fazer uma piada.